e eu agora estou lendo bom dia três abençoados livro aí eu leio uma umas três folhas quatro folhas agora é sexta-feira 23 de agosto nós estamos aqui lendo refletindo fazendo até um check-up backup uma revisão na leitura dos livros de do mil ao milhão sem cortar o cafezinho gastar bem investir melhor ganha mais da editora rapper colis que é do tiago negro criador do canal o primo rico e o outro livro também que estamos lendo refletindo aqui a cada dia mais e mais é o do pastor silas malafaia dois caminhos e uma escolha e outro livro é bom dia leituras diárias com storm almarte reflexão meditação parábola ilustração no nosso pensar refletir diariamente constantemente no nosso dia a dia enjoou mesmo enjoado continue prossiga que isso não tem nada demais ler meditar refletir a cada dia as nossas pensamentos reflexões e ações e a cada dia mais e mais o que as bênçãos dos dias e as reflexões do dia que sempre vamos ter sempre a cada dia mais e mais um bom dia paz para todo graça e paz melhorando assim a sua a nossa ocitocina dopamina serotonina endofina melatonina